Sobre a disputa aqui para o GDF, mais um capítulo na disputa interna entre o senador Isalci Lucas e a deputada federal Paula Belmonte. Vou chamar para explicar essa história, Mara Mendes, mais uma vez. Mara, boa noite. O que aconteceu dessa vez? Oi, Porta Nova, boa noite. Como você disse, mais um capítulo dessa novela que parece que não tem fim. Dessa vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para que o presidente da federação PSDB e cidadania, Bruno Araújo, entregue a ata da reunião da federação do dia 26 de julho. Essa decisão do ministro atende parcialmente um pedido da deputada federal Paula Belmonte, que na verdade havia pedido para que o STF determinasse a apreensão dessa ata. Só que ele não mandou apreender. Ele simplesmente pediu para que Bruno Araújo explique e entregue essa ata do dia 26 de julho. E por que, Porta Nova, essa ata do dia 26 de julho é tão importante? Porque foi no dia 26 de julho que houve lá aquela discussão entre o senador Isalci Lucas, hoje o candidato da federação PSDB e cidadania, e Paula Belmonte. E nesse dia dessa discussão, Paula Belmonte saiu da reunião e declarou nas suas redes sociais que ela seria a candidata da federação PSDB e cidadania. Aí, dias depois, o presidente da federação, Bruno Araújo, foi e destituiu o colegiado. Por que, Porta Nova? O colegiado da federação aqui no Distrito Federal é formado, por sua maioria, integrantes do cidadania. E Paula Belmonte disse que no dia 26 de julho teve o entendimento da federação de que ela seria a candidata oficial da federação. Agora, por que todo esse embrole? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque isso, novamente, Porta Nova, pode mudar os rumos da questão da candidatura oficial, da candidatura do PSDB e cidadania. Isso porque a ata vai estar lá, constatando se realmente Paula Belmonte teve maioria ou não para ser a candidata da federação. Agora, vamos saber também o que que, diante, depois que o ministro receber essa ata, qual vai ser a decisão, né, Porta Nova? O que a gente sabe é que está parecendo uma novela que não tem fim. Exatamente, e que pode ter implicação aí nas candidaturas e também, além da candidatura, do apoio que cada um vai receber para a próxima eleição. Obrigado pelas informações. Claro que a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações aqui sobre a política. Obrigado, Mara. Obrigado.